Olá galera, esse vídeo é para mostrar a vocês um pouco da vovó Bill e a fisioterapeuta do doutora doutora Silvia Bianca. Vamos conhecê-la, ela não sabe de nada, só vou fazer uma perguntinha para ela por causa da pneumonia que Dona Benedita teve. Vamos lá? Vou lá, viu? Ela está trabalhando lá, fazendo exercício dela. Olha lá, surpresa. Olha ela aqui. Boa tarde, doutora Silvia Bianca. Boa tarde. Olha, vou fazer só uma perguntinha para você. Esse problema, esse exercício não afeta o problema que a Dona Benedita teve, a forte pneumonia? Não prejudica ela em nada? Não. Esse exercício é essencial para ela, para melhorar o quadro de saúde dela, porque a fisioterapia tem técnicas da fisioterapia respiratória que ajudam a remover e a deslocar toda a secreção dos pulmões dela. Uma das técnicas que é usada é a vibrocompressão, é uma leve compressão que faz na caixa torácica, sendo que tem que ser uma compressão bem leve devido à caixa torácica dela. Faz a vibração, essa vibração ajuda a deslocar a secreção. São padas técnicas, essa é uma delas que faz, para poder melhorar a situação, o caminho respiratório dela. Muito obrigada. Bom trabalho. Tchau, minha gente. Até o próximo.